Enfim, tem uma moto dessas? É demais! Pois é, né? Só que levou um tempão. Mas eu consegui um monte de peça usada com uma galera aí. Oh! Isso lá é hora de dormir, Mike! Você vai cair, ô burrão! Ah! Finalmente a gente chegou! Demorou, hein? A gente já chegou? Estão ligados nos Black Dragons? Ouviram falar? Mas espera aí. Você está querendo ir para cima dos Black Dragons? É isso mesmo, Mike? Isso! Quer saber? Eu tive uma ideia. Bora fazer uma gangue que seja só nossa. Ah! Isso parece interessante. Eu já decidi o nome da nossa gangue. Seremos a incrível gangue Mandiru de Tóquio. Que merda! Mas deixando esse nome lixo de lado, eu concordo da gente fazer uma gangue. Quinzinho! Eu até já decidi a posição de todo mundo. Só que... Tem certeza? Então já está tudo resolvido. A gente já decidiu que você vai ficar no comando. Cria essa nova era. Mike. Que tipo de gangue vocês querem? Eu quero uma gangue... Onde cada um de nós possa arriscar a vida pelo outro. Essa é a gangue que eu quero. Vambora, seus lerdos! Bora mais rápido! A gente vai ficar sem amuleto, hein? Ah, beleza. A gente já está indo. A gente vai ficar sem amuleto.